Ladeira São Romã, Copacabana, aqui no principal acesso aos morros Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. São oito e meia da manhã e os policiais militares, fortemente armados, com os cachorros, começam mais uma operação aqui na favela. Moradores assustados desciam para o trabalho. Mais uma vez, foi difícil sair de casa. Dá sim, senhora. Como é que você dá para descer? É direto, dá para descer tranquilo. Não está dando para subir, não? Não vai subir agora, não? Foi um caos. Tiroteios sucessivos entre policiais e traficantes de drogas. Ruas foram fechadas. O comércio baixou as portas. Uma estação do metrô parou em Ipanema. E quem vive na região ficou em pânico. O Cantagalo e o Pavão Pavãozinho têm uma unidade de polícia pacificadora há quase sete anos. Durante os confrontos, três suspeitos foram mortos. Essa imagem assustou quem vive nessa área nobre do rio. Um homem despenca para a morte. Segundo a polícia, ele era um traficante de drogas. Oito suspeitos foram presos. Três policiais militares ficaram feridos. Entre eles, o comandante da UPP, capitão Vinícius Apolinário de Oliveira. Os policiais passam bem. Cedo, o clima ainda era de medo. A essa hora, quase nove horas da manhã, todas essas lojas comerciais aqui em Copacabana já deviam estar abertas, funcionando. Mas segundo os comerciantes, que preferem não ser identificados, dois traficantes desceram da favela e mandaram que todos permanecessem fechados. Não tinha essa coisa que tem agora. Essa violência, essa coisa. Não era assim. Tinha, tinha de vez em quando, um tirinho e tal, mas não era dessa forma que tem agora. Sair pra quê, né? Não tem condição. Tchau, tchau.